Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal de hora em hora aqui no Repórter NBR. A situação dos presídios brasileiros foi o assunto de uma reunião hoje em Brasília entre o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Eles conversaram principalmente sobre a rebelião em Manaus, em que pelo menos 56 presos foram mortos. Na reunião, o ministro da Justiça repassou à presidente do Supremo as informações sobre a atuação do governo nas investigações sobre a rebelião. Segundo ele, o governo do Amazonas disse que recebeu da inteligência estadual informações sobre a possibilidade de fuga de presos e tomou as medidas possíveis para evitá-la. O que nós podemos afirmar, porque isso é fato notório agora, é que uma série de erros, essa série ocorreu, senão não teria acontecido o que aconteceu. Se as armas entraram, houve falha na fiscalização daqueles que devem tomar conta da entrada do presídio. Se celulares entraram, também falha da administração do presídio. Há uma força-tarefa para investigar exatamente esse caso. Isso é importante, é chegar a quem tem responsabilidade. A situação dos presídios no país tem ganhado a atenção do governo federal. Na última semana de 2016, o governo repassou R$ 1,2 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional aos estados. Cada estado recebeu cerca de R$ 45 milhões, sendo R$ 32 milhões para a construção de novos presídios. E este ano serão liberados mais R$ 1,8 bilhão em recursos para o sistema penitenciário. A questão penitenciária no Brasil é um barril de pólvora há 10, 20 anos, não é um barril de pólvora agora. A diferença do governo, a diferença agora, de uns tempos para cá, é exatamente que isso passou a ser uma prioridade. Essa é a diferença. O Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas informa que até às 10 horas da manhã de hoje foram recapturados 58 dos 184 presos que fugiram em Manaus. E ainda na tentativa de melhorar o sistema prisional, o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, quer que até 2018, mais de 39 mil pessoas sejam acompanhadas pelas centrais alternativas penais. E cerca de 35 mil sejam seguidas pelo monitoramento eletrônico. Segundo o Departamento, essas medidas são para reduzir o número de presos que ainda não foram condenados em primeira instância, o que deve diminuir a superlotação do sistema prisional. A saída de dólares no Brasil superou a entrada em mais de R$ 4,2 bilhões no ano passado. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Banco Central. Em 2016, entraram 47 bilhões e 300 milhões de dólares, mas saíram mais de 51 bilhões e meio de dólares. O fluxo cambial é o saldo das operações da balança comercial, das operações financeiras e das operações com instituições financeiras no exterior. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve hoje no Supremo Tribunal Federal. Ele se encontrou com a presidente, ministra Carmen Lúcia, para falar sobre os processos em tramitação na mais alta corte do país e que envolvem a situação financeira dos estados e a relação deles com a União. O que nós fizemos hoje foi ter uma conversa abrangente com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, visando dar ao Supremo o maior número possível de informações e esclarecimentos para que eles possam tomar as decisões de posse de todas as informações. Foi uma reunião muito boa, muito produtiva. Existe uma agenda de trabalho à frente, envolvendo diversos órgãos sobre a coordenação do Supremo. Portanto, acredito que é uma reunião que é o início de um processo e última análise para que todas as informações sejam disponíveis para o Supremo Tribunal. Espécies de peixes nativas do Rio São Francisco, que estavam desaparecidas há décadas, vão ser inseridas novamente no Velho Chico. É o chamado peixamento, realizado pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, e do Parnaíba, a Codevasf. Seguindo a tradição, o repovoamento será feito no próximo domingo, 8 de janeiro, durante a Festa de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo, em Alagoas. A iniciativa busca aumentar a quantidade e a variedade de espécies nativas. Serão colocados no rio alevinos de Piau, Chira, Piabas, Matrinchã e Curimatã Pioa. Nós ficamos por aqui e voltamos às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR.